Você tem alguma vergonha, você, pessoal? Vergonha? Me pegar numa mentira, eu acho isso horrível pra mim. Pegar num trambique, essa pra mim é uma das maiores vergonhas. Já te pegaram? Não. Então, uma vergonha que não aconteceu, é só um medo. É só um medo. Medo. Se a gente vir me cobrar, pra mim é uma vergonha. Mas você pode pagar? Por isso que eu não deixo, é de vir me cobrar. Eu morro de vergonha em pensar.